Fala da tranquilidade! Bom, no vídeo de hoje eu venho aqui e falo pra vocês 5 tipos de troncos que você pode estar utilizando dentro do seu aquário pra estar decorando e dando uma visão bem bacana aí pra o seu layout, beleza? Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo de hoje! Bom, antes de começar o vídeo eu peço que você desça um pouquinho a tela aí e aperte nesse botãozinho que é um joinha pra esse vídeo poder ser recomendado pra outras pessoas. Ao final do vídeo eu peço que você desça aqui embaixo também e comente o que você achou sobre esse vídeo, beleza? Então se não for aqui, se inscreva-se no canal, ative o sininho, aperte os cintos e vamos lá pro conteúdo. Bom pessoal, então é uma das dúvidas muito frequentes aí dos nossos integrantes do WhatsApp, não somente no meu, mas também em outros lugares, em outros canais, em muitos comentários que eu leio. Quais tipos de troncos que a gente pode estar dando dentro do nosso aquário plantado? Vamos começar com o que você não pode. Bom, troncos com o oco leitoso ou ácido, como o de limoeiro, não pode ser utilizado, porque aquilo com o passar do tempo ou até mesmo quando você colocar dentro do seu aquário, em contato com seus peixes, aquilo pode prejudicar com certeza o seu aquário. Não somente o aquário, mas também os animais que tem dentro dele. Bom, os troncos que eu te recomendo, com certeza são os da loja, né? Que você já vem tratado e tal, só colocar no seu aquário. Mas você aí que tem um espírito selvagem, quer cortar, ou quer lá no rio, no mangue, pegar e tratar, cara, então é muito importante cuidado com isso, tá? Troncos que já estão em contato com a água, que você encontra lá no rio, no mangue, cara, esses troncos já estão há um bom tempo ali, se tiver um bom tempo submerso ali e tal, já estão em um estado meio que de decomposição, você levando ali pra casa, né? Lavando e tal, fazendo o tratamento que tem que se fazer. Se você não conhece o tratamento, deixa aqui o cardinal dela pra você poder assistir. Você tratando ele tranquilamente, você consegue estar utilizando dentro do seu aquário. Um dos pontos positivos quando você pega esses troncos e já estão há um bom tempo submersos, é que quando você coloca dentro do seu aquário, depois de tratado, óbvio, ele não vai ficar boiando, né? Porque esses troncos que a gente, por exemplo, a gente corta lá da árvore e tal, trata, e depois a gente coloca dentro do nosso aquário, ele fica boiando. Então tem que colocar ali um peso ou amarrar algo nele pra ele poder ficar no lugar dele ali por um tempo, pra ela estar podendo entrar no oco dele, né? E estar umedecendo pra ele poder ficar submerso. Então é isso. E pra você que quer cortar, né? Que é lá no seu quintal, ou você tem um vizinho e tal, tem algo assim, você tem um parque aí que você achou um galho. Pra você que tem uma árvore em casa e quer saber se você pode estar cortando um galho dela e estar utilizando, cara, já ressalto logo que tem algumas árvores que são protegidas por lei. Você não pode cortar de maneira alguma. Ah, mas é só um galhinho aqui, se você cortar ninguém vai ver. Cara, isso vai de si, né? Isso vai entrar muito em questão da ética e moral. Então, fica por sua conta. Mas ressaltando, que tem algumas espécies de árvores que são proibidas por lei ou corte, tá? Bom, então chega de enrolação e vamos lá para os troncos que podem ser utilizados depois de tratados. Tem a cerejeira, tem a videira, tem o carvalho, tronco de azinheiro, oliveira, zambuseiro, castanheiro, goiabeira e arueira, né? Esses são os troncos aí que geralmente o pessoal utiliza, né? Nas vendas de lojas ou até mesmo em exportadores, importadores e tal. E bom, pessoal, a Aquadreams, a nossa partida aqui do canal, ela trabalha com esses tipos de tronco. Você que quiser adquirir aí, para estar colocando no seu aquário, você que está montando, você que já tem um aparelho montado. Cara, o Júnior, ele manda para todo lugar do Brasil. No caso, o Júnior, ele é representante da Aquadreams. O cara é muito gente boa. Se você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo e chamando ele no chat lá da página, você vai ganhar um desconto aí e mais alguns brindes que geralmente ele coloca junto. Alguma rocha, geralmente ele coloca junto. O cara é muito gente boa mesmo. Então, boa compra. Espero que vocês curtam lá. Também curtam a página lá para apoiar o cara, né? E é isso, galera. Valeu aí. Espero que vocês gostaram do vídeo. Se gostou, dá like aqui embaixo. Se inscreva-se no canal, ativa o sininho, comenta embaixo o que você achou. Um forte abraço. Até a próxima. Falou e fui.